Eu sei que agora dentro da Gabi O seu caminhão está, pensa aqui Pensando em mim, mas não tem certeza Se seu filho ainda continua vivo Às vezes o raiva segura o volante Tentando encontrar a resposta na estrada Comparando a carga do seu caminhão A mágoa que leva no seu coração Eu tenho certeza que é mais pesada Eu sei que você se sente culpado Em não ter ajudado o seu filho a crescer E quem está pagando é um inocente Que não lhe obrigou nem pediu pra nascer Então eu lhe peço que me escute agora Pare um pouco no acostamento Desligue o motor do seu caminhão E prepare bem o seu coração Pra ouvir o que eu tenho a dizer no momento Você sempre esteve pertinho de mim Você sempre achou minha voz tão bonita Você sempre olhou minha fotografia E sempre escutou-me no seu toca-fita Será que agora já sabe quem sou Pois sei que seu corpo tremeu por inteiro Eu sou o menino que você rejeitou Eu sou o seu filho Você sempre esteve pertinho de mim Você sempre esteve pertinho de mim Você sempre achou minha voz tão bonita Você sempre olhou minha fotografia E sempre escutou-me no seu toca-fita Será que agora já sabe quem sou Pois sei que seu corpo tremeu por inteiro Eu sou o menino que você rejeitou Eu sou o seu filho Caminhoneiro Eu sou o meu filho Eu sou o mo Josério Eu sou o outro Eu sou o seu filho Eu sou o meu filho Eu sou o meu filho Eu sou o meu filho